Capitão, é muito difícil entrar na academia? Olha, tem que estudar bastante. A concorrência é muito grande. Até então, a gente estava fazendo os concursos pela FUVEST e a concorrência era até maior do que o curso de medicina. E agora nós estamos fazendo o concurso pela VUNESP. Então, o candidato que quiser se inscrever, ele entra no site www.vunesp.com.br e se inscreve e depois paga a taxa de inscrição no banco, em qualquer agência bancária. Isso lembrando que até dia 19 de julho é às 16 horas. É, tem mais 15 dias aí para providenciar a inscrição, né? Exatamente. E para os policiais não há limite de idade, né? Não, não há limite de idade. Não há limite de idade. Então, ele pode estar prestando, né? E às vezes a pessoa pensa que o policial tem algum privilégio na hora do concurso, né? Porque é uma prova de títulos também, né? Só que os títulos, habilitação, né? Que qualquer um pode ter. E curso superior também. Ah, correio. Então, quer dizer, o policial concorre com o civil, né? A única questão é que ele não tem mais esse limite de idade para poder estar prestando, né? Porque às vezes ele entra na polícia com 30 anos, né? Tá certo. Capitão, e quais são as vantagens da carreira? Bom, as vantagens da carreira é que você tem, né? Essa chamada estabilidade que a gente fala, né? Porque você é um agente público, né? Você trabalha num concurso público esse. Então, você tem a ascensão na carreira. Então, você entra num poço, que é o de tenente, e vai galgando os poços até chegar ao coronel, que normalmente é o sonho de quem entra nessa carreira militar. Que é o ápice, né? Que é o ápice da carreira. Então, acho que essa é a principal vantagem, né? Se você gosta da profissão, do militarismo, né? Então, acho que é uma profissão ideal. E você tem a oportunidade de estar conhecendo muitas coisas, trabalhar em várias áreas, né? Tem várias opções de atuação, né? Como eu disse, bombeiro, rodoviário, ambiental. Capitão, e hoje em dia a gente vê muitas mulheres nessa profissão, né? Antigamente era mais difícil. Hoje em dia, até no patrulhamento das ruas, é mais comum a presença da mulher, né? A que você atribui isso? Olha, eu acho que é uma carreira muito bem vista, porque ela atua para ajudar, auxiliar o cidadão. Então, muitas pessoas já crescem, como eu tenho meu pai militar também, já tive essa influência direta, né? Então, eu acho que por ser uma carreira muito bonita, né? Que atrai de todos os sexos, né? Inclusive o feminino. E hoje em dia as diferenças entre homem e mulher são cada vez menores, né? Cada vez menor. Porque até então os quadros eram distintos, né? E agora acabou de ser realizada a unificação de quadros. Então, hoje a mulher e o homem concorrem a todos os postos em condições de igualdade. Que maravilha isso! Até então tinham quadros diferentes, né? Então, cerca de 10% do efetivo era feminino. Hoje não. Hoje a gente já, nos próximos concursos, a tendência é que seja aberto para todos os sexos, né? Para os dois sexos. E com isso a tendência é aumentar a participação feminina. É aumentar a participação feminina. Tá certo. Capitão, então as inscrições vão até o dia 19 de julho. Isso. Devem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br. Isso. E o candidato tem que já correr para estudar também, porque a prova escrita, que é a primeira fase, é já no dia 11 de setembro. Ah, certo. Então ele vai ter prova de português, né? Matemática, história, geografia, sociologia, filosofia, e mais uma língua estrangeira. Tem prova prática também? Depois tem, em passando na prova escrita, né? Na parte 1 e 2, que é a parte 2 e apenas a dissertação, ele vai para a segunda fase do concurso, que é o exame médico, né? Depois tem, inclusive, peso, né? Aí tem a parte física, de condicionamento mesmo, que tem as provas de corrida, né? 50 metros, 12 minutos, teste abdominal e flexão. Então a mulher faz flexão sobre o solo e o homem faz a barra. E mais a prova de natação. E passando nessa fase, aí ele vai para a parte do psicológico, né? Que são a bateria de testes na área de psicologia. E por último, a investigação social, onde vai se comprovar toda a idoneidade do candidato. Bem, é bastante rígido aí, né? É, bastante. A seletiva começa, né? A primeira prova no dia 11 de setembro e vai até o final do ano. Você tem que estar apto fisicamente também, né? Sim, sim. Tem que passar por as provas, tem uma tabela específica para homem e para mulher e também escalonada por idade, né? Então cada candidato tem que acessar o edital para ver ali o mínimo que ele tem que fazer para poder estar sendo apto. Tá certo. O edital está no próprio site da VUNESP, né? No site da VUNESP. No site da VUNESP. VUNESP.com.br. Capitão, muito obrigada pela entrevista. Que não, prazer. Um ótimo dia. Até a próxima. Obrigada.